Olá, a dica rápida de hoje vai ser preparada por Elgo Oliveira. Ela vai fazer aqui uma canjica fit, né, funcional. Como é que é essa canjica? Uma dica boa e super fácil de fazer. Pra quem virou o ano querendo mudar, entrar na boa forma, não jogar todos os seis meses, né, fora, porque chega o São João, comida deliciosa, né? Ah, é bom demais, São João. São João tira a gente da linha, não tira? É, é muito bom. Mas eu vou ensinar uma dica. Vamos lá. Vou ensinar uma dica pra não tirar ninguém da linha, que é a canjica fit. O que a gente usa primeiro? Você usa 150 ml de água quente apenas, põe no liquidificador um shake proteico, uma colher de sopa, e aqui um shake de milho verde, uma colher e meia, três colheres de leite desnatado, leite em pó, adoçante a gosto. Mistura aqui. Então, aí a gente usa um recipiente descartável, que pode ir ao freezer, tá? Ovilha com canela, pronto. Tá pronta a canjica fit.